Ainda em Brasília, a reunião de líderes do Senado terminou há pouco. Então a gente volta a falar com a Yasmin Costa, que acompanhou esse encontro, que é importante porque partidos e blocos partidários articulam para compor e presidir as comissões permanentes. Agora, Yasmin, diante disso, da importância dessas comissões, dessas articulações, o que ficou definido? Olha, Lívia, ficou definido o seguinte, que até a quinta-feira esses parlamentares já vão estar ali alocados em cada comissão como vice, como presidente ou vice-presidente dessas comissões temáticas no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve essa primeira reunião com os líderes e ficou definido assim. Amanhã os partidos e blocos partidários vão fazer as indicações dos parlamentares que vão fazer parte e vão tentar concorrer, porque a princípio vai ser uma votação para a escolha de deputados, de senadores, presidente e vice da comissão. E na quinta-feira já deve efetivamente ser essa votação e o início das atividades. Mas vale lembrar que muitos senadores deixaram claro que essas comissões, muitas delas, são ocupadas ali sem o voto direto até dos próprios parlamentares ali. Há um acordo entre eles, eles já definem quem serão os membros dessas comissões, além dos presidentes ali, os outros membros, e assim a comissão começa a andar. Vale lembrar, como a gente acabou de acompanhar aí a entrevista do deputado federal, lá no Senado Federal, como você bem lembrou também, né, Lívia? Tem uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, o foco nesse primeiro momento dos senadores é essa análise dessa CPI, mas ainda precisam, ainda assim, eles precisam votar outros assuntos, tocar outros assuntos, inclusive medidas provisórias que perdem a validade. Por isso a importância desse início de trabalhos e amanhã eles vão aí indicar nomes para concorrer a presidência e a vice-presidência dessas comissões que compõem o Senado Federal. Volto com você. Obrigada pelas informações mais uma vez. Yasmin Costa, bom trabalho para você.